se morreram em decorrência da doença. A adolescente foi acompanhar o pai, que é bombeiro e trabalhou no local, na ocasião. Nos últimos dias, quatro mortes foram causadas pela febre maculosa no Estado. Desde o começo do ano, são oito vítimas. A Secretaria da Saúde Paulista registra 17 casos em 2023. A ministra da Saúde, Lísia Trindade, afirmou que o Brasil precisa reforçar a cobertura vacinal para evitar que doenças que não estavam mais em circulação, como a poliomielite, voltem a atingir as pessoas. Em sessão para celebrar o Dia Nacional da Imunização no Senado, ela disse que o quadro se agravou nos últimos quatro anos e que reverter esse cenário é prioridade da gestão atual. As montadoras solicitaram pouco mais de 22% dos recursos disponíveis em uma semana de funcionamento dos incentivos ao setor automotivo. As empresas já pediram 340 milhões de reais do teto de um bilhão e meio. A informação é do Ministério do Desenvolvimento. Entre as montadoras, nove aderiram ao programa. Ao todo, 233 versões de 31 modelos de automóveis podem ser adquiridas com desconto. O presidente Lula sancionou a nova Lei Geral do Esporte. Segundo o texto, quem promover atos de racismo, homofobia, sexismo e xenofobia estará sujeito a uma multa que varia de 500 reais a 2 milhões. A punição também valerá para os clubes. A torcida organizada que praticar violência ou discriminação ou invadir o campo poderá ser banida dos estádios por cinco anos. O texto completo foi publicado no Diário Oficial de hoje, no horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Campinas com Felipe Pereira. Oi, Felipe. Oi, Fernando. O Instituto Adolfo Lutz confirmou hoje de manhã que a adolescente de 16 anos que morreu após frequentar a festa no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, foi vítima da febre maculosa. Ela é a quarta vítima da doença após essa festa. Ela não estava no evento propriamente dito, mas foi ao local acompanhar o pai que trabalhava como bombeiro. Além das quatro mortes, há dois casos em investigação, segundo a Prefeitura de Campinas, de pessoas que ainda estão internadas em unidades hospitalares aqui da cidade. A Secretaria Estadual de Saúde fez um alerta para que as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida entre 27 de maio e 11 de junho e apresentarem febre, dor pelo corpo, dor de cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, que procurem atendimento médico imediatamente e informem que estiveram na região. Fernando. Obrigado, Felipe Pereira, em Campinas. Agora, Felipe Igreja, em Brasília. Oi, Fernando. O senador Omar Aziz, relator do novo arcabouço fiscal aqui no Senado, confirmou que vai retirar das limitações da nova regra fiscal os recursos destinados para o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também do Fundeb, o Fundo para Educação Básica. A decisão de Aziz foi anunciada após uma reunião dos líderes do Senado com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Planejamento, Simone Tebbit. O senador explicou que ficou preocupado com a possibilidade da manutenção do Fundo Constitucional nas regras do arcabouço. Isso representar uma perda para o custeio do pagamento dos servidores da Segurança Pública de Brasília, já que os recursos do Fundo Constitucional do DF servem exatamente para bancar os salários dos policiais aqui e também dos agentes da área de Segurança Pública. A ministra do Planejamento, Simone Tebbit, diz que o governo tem preocupação, na verdade, com um acordo político entre a Câmara e o Senado e que consegue atualizar os parâmetros com os fundos, tanto do DF como do Fundeb, dentro ou fora do arcabouço. E Fernando Haddad diz que o governo tem pressa na aprovação, por isso reforçou a necessidade de um acordo entre Câmara e Senado. Isso porque a mudança que será feita por Omar Aziz, se for aprovada no plenário do Senado, fará com que o texto obrigatoriamente volte para a análise da Câmara dos Deputados. Aziz disse ainda que está tentando negociar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para a aprovação do texto ainda na semana que vem. Na próxima terça-feira, o texto deve ser votado no plenário, deve ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário do Senado e ele teria a possibilidade de, na próxima quarta-feira, ser apreciado na Câmara dos Deputados. Fernando. Obrigado, Felipe Igreja. Ainda em Brasília. Agora, Gabriela Echenique. Fernando, ao abrir a reunião ministerial, o presidente Lula deu bronca nos ministros e, assim como fez na outra reunião, disse que não existe política de ministros e que as políticas são do governo. Ele afirmou que eles não podem fazer ou anunciar propostas sem passar antes pela Casa Civil com aval do Palácio do Planalto, porque é assim que funciona em governo sério. Lula também reclamou que muitos não têm pensado coletivamente, pediu profissionalismo e educação para divulgar ações da Secretaria de Comunicação da Presidência, que é comandada pelo ministro Paulo Pimenta. Reclamação que não é de hoje, porque a comunicação do governo tem batido cabeça e deixado de divulgar algumas ações ministeriais. Lula disse hoje que ainda falta lançar alguns programas, como o Luz para Todos e o Água para Todos, e prometeu lançar no início de julho o chamado PAC-3. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que está na Berlinda, participa dessa reunião. Essa que deve ser a última reunião dela como ministra, porque há uma expectativa de que ela seja demitida por Lula nos próximos dias. Troca que é feita para atender a pedidos do União Brasil, que tem cobrado mais representação no governo. Os únicos ministros que não estão presentes na reunião de hoje são a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que passa por exames, está internada após sentir uma dor na coluna em um hospital de São Paulo, que está sendo avaliada por médicos, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que participa de uma conferência internacional do trabalho. Reunião aqui que promete ser longa, Fernando. O almoço será servido ao longo do encontro. Cada ministro vai ter 10 minutos de fala. Então, portanto, uma reunião que deve durar mais de 6 horas. Em tom de brincadeira, inclusive, Lula disse que vai dar menos comida ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Não é a primeira vez que o presidente faz menção a Dino dessa forma, lembrando que em março ele chegou a ser acusado de gordofobia, ao dizer que a obesidade causava tanto mal quanto a fome, e que, por isso, Dino estaria andando de bicicleta. Fernando. Obrigado, Gabriela Echenique, em Brasília. 11h08. FM 93.5 MHz. Rádio O Povo CBN Cariri. Esportes do Povo. Oferecimento. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica. A escolha dos especialistas. 32147900. Quer desconto? Use a cabeça. Vá ao Mercadão São Luís. Apresentação. Fernando Graziani. Bom dia, gente. 11h09min. Hoje é um pouquinho mais tarde por causa do repórter CBN, mas vamos começando o Esportes do Povo. Vamos juntos até meio-dia. Eu estou ao lado hoje do Lucas Mota. Miguel Júnior, hoje um convidado muito especial. Vai ficar o programa inteiro com a gente. Eu já agradeço a assessoria de imprensa do Fortaleza. Em nome da Thaís, que está aqui. E, claro, o Marcelo Boeck, que está aqui conosco. Vai ficar até meio-dia. Ele vai gastar 50 minutos da vida dele para ficar com a gente, Lucas Mota. Bom dia. Antes de chamar o Boeck, eu quero só convidar o pessoal para participar pelo WhatsApp. 9699-2299. 9699-2299. E no chat do YouTube. Está certo? Marcelo Boeck, goleiro, ex-goleiro, agora assessor. Como é que é o nome do cargo? Assessor executivo. Assessor executivo. O cargo criado para ele. Muito bom dia, meu caro Marcelo. Muito obrigado por ter pegado o trânsito para chegar aqui. Bom dia a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui presente. Eu acho muito bacana essa maneira agora de a gente poder fazer entrevistas, podcast, enfim, mais um bate-papo do que algo muito formal, né? Isso deixa a gente muito mais à vontade. Espero que a gente possa aproveitar esse tempo aí, de repente esclarecer algum tipo de dúvida, poder a gente se divertir aqui um pouquinho também e poder passar aquilo que podemos passar. Demais, demais. Vai ser pouco tempo, viu, Lucas Mota? Vai ser, inclusive, aproveitando que o Boeck está por aqui, até fazer um convite também para o pessoal que está aqui acompanhando, que a gente fez uma entrevista também para as páginas azuis com o Boeck e ali com um pouco mais de tempo, né? Foi quando ele se aposentou, né? Eu acho que foi ano passado, né? Foi ano passado, né? E ali aquela entrevista traz um pouco da história dele, curiosidades, assim, porque tem demais, tem demais histórias de bastidores. Não, é uma história maravilhosa, extremamente rica e naquela entrevista do jornal Impresso, que também foi para o portal, foi com mais tempo, né? Então nem sempre a gente vai conseguir abordar tudo, até porque aquela entrevista era mais também, foi mais um resgate, né, do que foi na sua vida e tal. Muito legal. E são muitos, muitos assuntos, mas eu estou convidando o pessoal para participar e daqui a pouco a gente faz as perguntas também aqui, que vão chegar pelo chat. O Zenob já está falando, grande Boeck, aí eu já vou, porque é ídolo, né? O Boeck é ídolo, como jogador. E fez essa transição. Eu queria saber de você primeiro, Boeck, como é que está? A gente vai passear por vários assuntos, vai para o passado, vai para o futuro, para o presente, mas a minha primeira pergunta para você é o seguinte, como é que está essa transição na tua mente? Hoje, você acorda, hoje você já sabe que você não é goleiro, você já consegue entender que as suas preocupações são outras, foi difícil, já são seis meses nesse novo cargo. Eu lembro que você foi anunciado no final do ano passado, né? Isso. No final do ano passado e tal. Teve até uma postagem no teu Instagram junto com o Fortaleza. Eu brinquei aqui, mas é verdade, o cargo foi criado para você, a necessidade do clube entender o que precisava ter uma pessoa e você era. A tua cabeça, como é que está nessa transição? O jogador para executivo de futebol hoje. Para mim, assim, é muito a certeza e a paz que eu tenho de levantar todos os dias hoje, saber dos horários de uma pessoa normal de trabalho, né? Ou até mais, né? Até mais. A gente sai de casa, eu levo as crianças para a escola às seis e meia, chego em casa às oito da noite, às oito e meia, então, basicamente, esse é o meu dia, né? Não tem concentração. Vou, viajo, concentração. A minha esposa brinca que achei que ia ter mais tempo contigo, na verdade, está pior. É, porque você está viajando muito, né? Exato. Você viaja para todos os... Tudo, né? Tudo, né? Como se fosse um jogador ainda, mas não sendo, né? Mas, assim, a paz que eu tenho, assim, eu sinto muito pouco a vontade, em certos momentos, de poder estar no campo novamente. Certo. Certos jogos, certos estádios que a gente vai, torcida, no nosso castelão, né? Então, esses momentos me dão um pouquinho de saudade, mas, assim, no dia a dia tem me motivado, tem me deixado muito feliz e tem me despertado ainda mais vontade de aprender, de poder me introduzir cada vez mais nesse tipo de trabalho, nesse tipo do meio, que é agora, né? Fora do campo. Já há dois anos antes de encerrar, eu sempre tinha na minha cabeça o planejamento de 38 anos de encerrar como goleiro. E aí, nos dois últimos anos, nas últimas duas renovações, nas conversas com o Marcelo Paz e com o Alex Santiago, o que vocês veem? Me veem como treinador, alguém dentro do campo ou vem fora? Aí eles sempre falam assim, ó, a gente vê em qualquer uma dessas áreas, a escolha vai ser muito tua. Então, já existia uma combinação de que você ficaria no Fortaleza. Não tinha combinação, mas acho que era um processo natural, era um processo natural por tudo aquilo que o jogador, depois que ele é capitão do time, com 30 anos em diante, ele também começa a entender e todas as decisões, sejam de premiações, decisões institucionais do clube, com o plantel, com a direção. Uma liderança. Mas, tipo assim, tu acaba pensando não só o lado do jogador, tu começa a entender o lado do clube também. Não adianta a gente prometer mundos e fundos e não cumprir. Então, o capitão, depois dos 30 anos que tem essa liderança, ele começa a pensar já dessa maneira. E muitas decisões nesses últimos anos, até no momento que eu não estava jogando, passaram também por entender os dois lados, né? Poder achar esse equilíbrio. Então, eu creio que era um processo natural de acontecer. E o Voivoda também, nos dois últimos anos, eu lembro que nós fomos jogar um jogo em São Paulo, no campo de treinamento do Corinthians, no centro de treinamento do Corinthians, no meio do campo, no final do treino, ele me abordou a primeira vez em 2021. Eu até estava jogando, nós indo para Libertadores, ele falou assim, o que tu pensa da tua carreira? E aí eu falei, acho que eu vou jogar mais um ano e depois, não, porque eu quero tu aqui, eu acho que tu tem perfil de estar aqui fora do campo também. Esse perfil falta no futebol, principalmente aqui no Brasil, eu acho que tem que ser preenchido. E no ano passado, novamente, então no final do ano acaba que, eu lembro que a conversa com o Marcelo, depois de eu já ter aposentado, ter encerrado, já tinha acabado o ano, a temporada, nós fomos conversar então sobre essa possibilidade. E meio que foi uma entrevista de emprego, assim, o Marcelo virou e falou assim, tudo bem, eu acho legal a ideia, mas o que tu tem para me apresentar? E eu naquele momento, na verdade, eu não tinha nenhum portfólio, nada para apresentar, mas na minha cabeça eu tinha claramente aquilo que o clube precisava acrescentar, porque dentro daquilo que é bom não possa ser acrescentado algo, né? Então eu apresentei algumas coisas que eu pensava, vendo como jogador e tentando entender o outro lado, que faltava no Fortaleza, que poderia ser acrescentado, preenchido, alguns feedbacks, e principalmente alguém que pudesse andar, conhecesse os funcionários, conhecesse o vestiário, conhecesse a diretoria e conhecesse o que tem de bom e aquilo que não é tão bom dentro do clube e que pudesse fazer esse meio de campo. E aí eu apresentei isso para o Marcelo, falei assim, gostei muito dessa conversa, me abriu também os olhos sobre essas coisas, e aí acabou sendo questão de tempo, dias da gente acertar tudo e começar a trabalhar. Lembro que eu comecei a trabalhar antes mesmo de ter assinado um contrato, uma carteira de trabalho, né? Sim, claro. Mas assim, e a primeira semana foi muito bacana porque dentro do departamento de futebol tem o Júlio Manso, o Daniel de Paula, a pessoa e o Papelin, juntamente com o Alex e com o Marcelo, a gente sentou, então tá, então me passa aquilo e tu como jogador via da gente. Ah, putz, legal. E eu falei coisas assim, de estacionamento do carro. Ah, entendi. Coisas chatas, essas chatinhas que incomodavam. São pequenas coisinhas, pequenas coisinhas que o jogador via e ficava preocupado, questões de viagens, como era a questão de tudo assim, porque eu acho que todo lugar tem que ter hierarquia. Certo. Direção, comissão, jogadores. E muitos jogadores, às vezes, por tudo aquilo que a fama, que o ego, que a vaidade, que o futebol proporciona, tenta sempre algo a mais. E tem que ter hierarquia em todo lugar, tem que ter esse respeito em todo lugar. Então eu fui passando algumas coisas e eles falaram assim, não, realmente aconteceu, porque aí eu citava exemplos que aconteceram no dia a dia. Eles, não, realmente aconteceu aquilo lá. Pô, não tinha essa visão. E aí eles também me passaram o lado da direção, como enxergava o grupo de jogadores. E aí a gente tenta achar hoje um equilíbrio nos dois lados. Então você faz exatamente esse meio campo. Mas eu queria fazer uma pergunta prática, daqui a pouco o Miguel e o Lucas, mas só pra ficar nesse assunto. Se um jogador tem um problema, por exemplo, ele vai, é em você que ele vai primeiro? Tipo, o cara precisa resolver um problema pessoal. A princípio, sim. E não, e faltar no treino. Ele vai falar contigo? Vai falar comigo. Mas assim, a nossa comissão, graças a Deus, é uma comissão muito aberta. Ah, tá. O operador físico do Juan, ele é o Luiz Aspiazzo. Ele é muito aberto e ele é um cara totalmente assim... O mundo pode estar caindo, ele está em paz pra conversar contigo. Entendeu? Então ele é muito bom nisso. E acaba que diariamente, de manhã, de tarde e de noite, eu, o Luiz e o Júlio Manso acabamos tendo reuniões pra coordenar tudo. Ah, entendi. Então se às vezes um jogador chega no Luiz, ou chega em mim, ou chega no Júlio, a gente acaba compartilhando em algum desses... Então o jogador pode estar mais à vontade pra falar com você, com ele... Porque eu também me preparei pro outro lado. Pô, o cara estava com a gente aqui dentro do vestiário. Agora está do lado da direção. Como é que ele vai agir? É, porque senão ele pode falar, ah, é traíra. Será que é um leve traz? Será que é um leve traz? Será que ele vai entender? É verdade. E eu me preparei pra isso. Tipo assim, de ter dos dois lados. Claro, sem dúvida. E graças a Deus eu fui surpreendido positivamente pelo lado da diretoria, porque eles me deixaram totalmente aberto. Eles poderiam falar sobre contratações e nem me consultar. Eles poderiam falar sobre salário de jogadores e nem me consultar. E você está por dentro de tudo isso. E aí acaba passando hoje por tudo, porque foi uma norma que o Marcelo estipulou junto com o Alex. Então acaba que passa tudo por tudo. Entendi. Cada dia a mais eu tenho me introduzido mais nessa questão. Até tenho feito alguns tipos de trabalho. Nunca mexi no computador, 25 anos. Tive que aprender a mexer no Excel, né? Ah, entendi. Tudo aquilo. Então fazer planilhas e tudo. Então eu tenho... Tem me deixado... Por isso eu digo que tem me despertado e tem me motivado a crescer cada vez mais nessa área. E aí hoje eu tenho feito certos tipos de trabalho que não vinham sendo feitos por inúmeros outros trabalhos que têm que ser feitos. E acaba que a gente vai completando um a outro dentro do departamento de futebol. E agora, no passar do tempo, os jogadores... Que a gente sempre teve um respeito muito grande, uma intimidade muito grande, mesmo com respeito, assim, de ter um afastamento de saber aonde a gente pode ir ou com quem a gente pode ir. E eu digo com toda certeza que hoje o grupo de jogadores nossos, em qualidade, em ser humano, talvez seja o melhor que a gente tenha nesses meus sete anos aqui em Fortaleza. Então acaba que esse respeito como jogador passou para a diretora e hoje, realmente, muitas coisas dos jogadores passam por mim. De também saber filtrar, saber conduzir aqui para chegar já mastigado para a direção. Dar comissão para os jogadores a mesma coisa. Então, às vezes, o Juan tem certo tipo de conversa que ele não tem que perder força, que ele não tem que gastar força com isso. É eu que faço. Então a gente vai tendo esse... Vamos fazer o primeiro intervalo já, mas a gente continua no YouTube e no Facebook, tá? Na rádio que a gente faz intervalo, mas o programa continua. O Filipe Vieira mandou um superchat aqui, não foi para fazer nenhuma pergunta, foi só para falar obrigado, Boeck, pelo grande legado deixado no Fortaleza. Grande abraço. Ele mandou só isso. Obrigado. Porque eu acho que isso é o retrato do que muita gente quer falar para o Boeck. Sem dúvida nenhuma. E até hoje ele encontra muita gente aí, né? E posso falar que toda vez que a gente sai... Acho que a maior questão que a gente deixa para os nossos filhos, e é um lema lá em casa, para os nossos filhos, não é o dinheiro que a gente conquista, não é os bens materiais, e sim quando a gente passa na rua as pessoas só tem para dizer a gratidão e o muito obrigado por tudo. Então tipo assim, as pessoas vêm e reconhecem isso, né? Perfeito. Vamos fazer um intervalo, então a gente vai bater no papo aqui no YouTube e no Facebook. Daqui a pouco a gente volta aqui, daqui a três minutinhos, na rádio. Olha só, Graziano, muita mensagem aqui. A Ana Fontenelle falando, bom dia a todos. Hoje o programa vai bombar a Boeck. Não é só ídolo, é super ídolo. E muito exemplo ela fala aqui. E o Ricardo Mascarenhas também dizendo, ó, bom dia. A Boeck representou o time em campo e agora está no cargo administrativo. Espero que continue trilhando esse caminho de sucesso. O Wolf aqui também faz uma pergunta. É, tem uma boa pergunta dele. Ele diz o seguinte, Boeck, talvez tenha recebido outras propostas de trabalho. Se fixar na nossa cidade foi uma boa escolha, assim como a nova função exercida? Foi, foi sim. Mas teve outras propostas para você continuar? Cara, na Série B eu tive uma que eu conheço... Para jogar ou para ser executivo? Para jogar e depois para trabalhar fora tive uma aqui dentro do Estado mesmo. Que ele falou assim, ó, o dia que tu sair tu pode me chamar. Pode me ligar e tal. Mas assim, eu queria focar muito primeiro no Fortaleza. Porque eu acho que eu também devo essa gratidão à Fortaleza. Entendi. Então eu acho que o Fortaleza sempre disse que era um vulcão adormecido que estava entrando em erupção. Mas ainda tem coisas que a gente precisa fazer porque o Fortaleza tem atingido objetivos profissionais dentro do campo e tem alcançado metas ousadas e ambiciosas e tem conseguido. Nós temos crescido também na parte estrutural, a parte física, que é o PSI, que é o nosso hotel de concentração. Hoje a logística que passa muito pelo Júlio Manso também. Temos muito mais voos fretados, que é uma diferença muito grande, principalmente para o clube que mais faz quilometragem. Na América do Sul. A gente fala muito do Brasil, mas é na América do Sul. Eu confesso que a viagem para a Venezuela eu nunca tinha feito. Eu fiz uma com o Internacional, que foi para o Mundial de Clubs, a gente foi até a França. Foi Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, França. Descansamos na França, depois fomos até Tóquio, que foi pausado e descansado. Agora essa para a Venezuela, principalmente a volta... Nós acordamos às seis da manhã, horário de Brasília, e chegamos às onze da noite no Rio. Então, tipo assim, sem parar, passando de um avião para o outro. Então, assim, o que mais me deixa... Para eu poder sair hoje aqui de Fortaleza, a minha família arranja uma briga lá em casa e tal. Então, assim, a escolha de Fortaleza foi uma escolha, assim... Foi o maior projeto da minha vida, foi o maior desafio da minha vida, mas também é a maior história da minha vida, poder ter passado tudo o que eu passei aqui. Ô, Boeck, agora você me deixou curioso aí das propostas do Estado. Minha pergunta foi será, né? Foi alguma... Na verdade, durante esse período, né? Durante esse período no Fortaleza, né? Não, no período do Fortaleza teve algumas... Ah, aí na Série B, no meio da Série B, veio uma proposta da Europa de um treinador que já tinha sido meu treinador lá em Portugal. Ele assumiu um grande clube europeu e eu posso falar para vocês que era muito dinheiro. E o Fortaleza estava na Série B, né? Na Série B, a gente jogando no meio do campeonato, já líder do campeonato, tudo. Isso não foi... Em 2018. Em 2018. Cara, assim, eu posso falar que... Hoje eu posso falar. Eram 3 milhões de reais por ano. Ah, e qual que era o time? O Olympiakos da Série B. Ah, entendi. Mas aí você se arrepende de não ter ido? Não, não, não me arrependo que nem eu falei. É um legado que a gente tenta deixar lá em casa que o dinheiro não é tudo. Claro. Então, acho que valeu a pena. Mas balançou. Não, assim, foi a única que eu parei para pensar assim, caramba, o que eu estou fazendo, sabe? Ah, entendi, claro. Assim, eu estou recusando... É muito dinheiro, né? Assim, a gente está falando de ir para a posição de goleiro, tá? A posição de goleiro não é fácil chegar nesses patamares. Não, não, não. Então, foi a única... Você é atacante, né? Exato. Faz dois golzinhos aí já... Isso aí em seis meses, né? Mas é uma questão assim, foi a única proposta que eu me lembro que realmente me balançou, porque as outras eu estava muito focado. Vamos voltar aqui? Voltamos aqui, 11h24, grande bate-papo com o Boéca. Se você nunca viu a gente no YouTube, aproveite, porque nos intervalos a gente continua conversando com ele. Verdade. E teve um papo muito legal agora no YouTube. Deixa eu chamar Miguel Júnior. Miguel Júnior, que está aí conosco também. Hoje, elegante, mais uma vez. Sabe que o preto básico deixa a pessoa elegante, né, Miguel Júnior? Por favor, pergunte para o Boéca, Miguel. Muito bom dia para você, Fernando Graziani, o nosso Lucas Mota, Horácio, Thiago, que não está hoje. Essa grande figura querida por todos nós, que fazemos a cobertura do Fortaleza, que é Marcelo Boéca. Além de um cidadão, um profissional de mão cheia, se foi bem dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas, você também será um grande profissional. Prazer em rever, Marcelo Boéca. Gaúcho de Vera Cruz, 38 anos, 159 jogos, com a camisa tricolor. De 2000 para cá, eu sou setorista do Fortaleza, você só não ultrapassou o grande Maisena, que fez 175 jogos, mas você é o segundo goleiro a vestir a camisa do Fortaleza mais vezes de 2000 para cá. Dos 159 jogos, Marcelo Boéca, o de Juiz de Fora, dia 23 de setembro de 2017, foi o mais importante ou um dos mais importantes? Prazer em revê-lo, Marcelo Boéca. Olá, Miguel, tudo bem? Prazer em rever, poder falar contigo novamente. Eu acho que é o primeiro grande, né? O primeiro grande, porque às vezes a gente fala sobre a questão da Série B, ir para a Libertadores, mas aquele dia da Série C, da gente poder sair da Série C, voltar aqui para a Fortaleza, até o costume de dizer que a carreata da Série C foi inesquecível. Porque ali a gente descarregou muito peso, né? Que estava em toda a nação tricolor, em todo o clube. E alguns que também não eram nem de vocês, mas que vocês acabavam assumindo, né? Exatamente, eu acho que esse é o maior peso da gente. Eu lembro assim, a gente sempre falava assim, eu tirei um peso das costas, o ditado popular. Eu pude viver isso na pele após o jogo de Juiz de Fora. A minha esposa, por exemplo, é de Juiz de Fora, então eu sabia direitinho... Nossa, que coincidência! A família da minha esposa estava toda lá em Juiz de Fora no dia do jogo, né? E aí eu lembro que o trajeto entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, que era onde a gente pegava o voo para voltar para cá, aquele trajeto de duas horas foi um trajeto que eu realmente senti um peso sair das costas, imagino que todo aquele plantel, imagino a nação tricolor que passou tanto tempo naquele martírio, do qual a gente não deve esquecer. Esquecer no sentido assim, a gente não deve voltar para lá, a gente não deve esquecer para nunca mais voltar para lá. Mas as lições que a gente passou durante aquele período, a gente como clube, aquilo deve ser sempre lembrado para a gente não querer passar mais aquilo. Então, eu digo que aquele foi o primeiro grande jogo porque foi alavancada, poder sair, poder fazer todo aquele projeto que hoje é um projeto de sucesso. Teve que ter o início naquela saída da Série C, então foi o primeiro grande jogo. Individualmente você jogou muito bem também aquele jogo. Fortaleza perdeu, mas você fez várias defesas. Os dois jogos do Tupi são muito marcantes, porque aqui em casa foi o primeiro jogo que o Fortaleza ganha na história no mata-mata da Série C. E aquele dia, eu posso dizer que muitos pais que levavam os filhos para poder torcer para o Fortaleza, e o Fortaleza sempre ficava na Série C, naquele dia a minha maior lembrança é os pais chorando com os filhos abraçados, assim, agora vai, agora nós vamos conseguir. E isso foi num sábado e no domingo, eu tenho um grande amigo que também se chama Miguel Maciel, a gente foi eu e o Bosco, que era o treinador de goleiro na época, a gente foi no sítio do Miguel, a gente foi almoçar, e o Miguel já é uma pessoa um pouco mais de idade, ainda é um jovem, um jovem ainda de uma idade um pouco mais avançada. Eu lembro que a gente estava almoçando, estava aí o Bosco lado a lado, e no meio do almoço, no domingo, cai, assim, duas gotas de lágrimas, assim, entre eu e o Bosco, a gente olha para cima, ele chorando, falando assim, eu vou poder ver o Fortaleza sair da Série C. Então, aquele final de semana do jogo aqui no Castelão, foi algo, assim, muito emblemático. Nós temos uma imagem pintada no muro lá do PC, que é um pai abraçado no filho, que é sobre esse jogo, é desse jogo. Não é foto daqui? É foto aqui do Jornal do Povo, que foi histórico. É, do Matheus Santos, né? Exatamente. Essa foto está lá no muro. Essa foto é absurda, é absurda essa foto. É, decidi aí. É, loucura. Até me arrepio. O Felipe até fala assim, meu filho é goleiro, e uma vez o Bueck parou e deu atenção para ele. Legal. Significou muito para o menino. Nós temos essa responsabilidade com o jogador de futebol, que representa um grande clube, como é o Fortaleza, de repente uma palavra pode mudar o dia, ou mudar a motivação. Sim, sim. Não, Lucas, eu posso só te pedir para você fazer essa pergunta, depois do repórter CBN. Enquanto isso, deixa eu só mandar um grande abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pelo WhatsApp. O Marcelo Alcântara, do Meirelles, está aqui, grande Marcelo. O Marcelo Bueck é um ser humano incrível. Ele chegou a doar capacetes Elmo na pandemia, porque o doutor Marcelo Alcântara, ele foi um dos líderes do projeto Elmo durante a pandemia. Então ele está querendo dizer isso para você. Eu levei lá para a minha cidade. É, exatamente. Sensacional. Bom dia a todos os esportes do povo. Eu sou o André Luiz do Benfica. Gostaria de saber do Bueck, se mesmo hoje trabalhou na área interna do clube, se ele um dia almeja ser treinador de futebol. Hoje não, assim, eu vou fazer... Você é jovem ainda, porque assim, você é jovem, você pode fazer o que você quiser ainda, fora do futebol, né? A minha esposa fala que eu tenho que fazer, terminar o curso da licença B da CBF, eu comecei e agora vai ter a parte aqui em Fortaleza no segundo semestre. Perfeito. Para deixar sempre o leque aberto, mas eu hoje não me vejo como treinador. Entendi, perfeito. Sou o Valdir da Palpina, Bueck é um cidadão muito sério, ele faz uma pergunta aqui sobre o Bernardo Chapo. Eu vou perguntar para ele, mas como a gente vai fazer o Repórter CBN e no YouTube ele responde sobre o Chapo. Porque a torcida do Fortaleza quer ver o jogador e é impressionante como tem perguntas sobre isso. O Newton Filho está por aqui, excelente entrevista com o Paredão Marcelo Bueck, obrigado. Abração ao nosso ídolo Bueck, quem é que está falando aqui? O Ramiro Ripardo, que participa com a gente assim. O Aroldo Mota, só entrando agora, não vi que se falaram sobre aquela obra... Ah, não. Ele está falando aqui sobre alguma pergunta do... Uma obra da cidade, do programa passado. Isso a gente não resolve. Obra na cidade não ainda, né? Quase. Bom dia, agora só para parabenizar o Marcelo Bueck, grande trajetória, Danilo. E o Danilo é torcedor do Ceará, viu? Muito legal, esse reconhecimento. E o Marcelo estava comentando aqui, tem muitos torcedores do Ceará que param ele, né? Para tirar foto também, esse respeito é maravilhoso. Me chamo Thiago, sou ouvinte da CBN, muito legal também ele estar participando, quem mais aqui? O Cássio Castro da Maraponga, porque tem um pessoal que está muito aflito, sabe? Com contratação, mas não estou querendo fazer essa pergunta agora não, estou querendo bater papo. Você pode ficar tranquilo. O pessoal, o torcedor do Fortaleza, é legal a história do Bueck, mas cadê? Quem é que vai ser contratado? O pessoal não alivia não, viu? Não alivia não. Já vamos para o repórter? Daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou dando vazão aqui para o pessoal. Tem também o pessoal perguntando, que teve duas perguntas até aqui, sobre se o Fortaleza dá apoio psicológico aos atletas, né? O Juarez até diz assim, percebe que os jogadores são afetados pela Marfaga. Agora vamos para o repórter. Vamos lá? Já deu? Pronto, agora estamos no YouTube. Então, vou pedir para o Marcelo responder rapidinho, para a gente aproveitar mais um tempo. Bernardo Chapo, como é que está? Tem algum problema ou é apenas opção técnica? Eu vejo duas situações aqui que a gente tem que ter bem claras. A gente renovou o contrato do Tite. Perfeito. E eu acho que dentro, assim, a gente até vê o Tite, mesmo com a idade já de 35 anos, uma evolução e uma consistência muito grande nele. Acho que, de repente, até a nossa torcida deveria abordar o Tite, de uma maneira, de repente, que ele merece o respeito que ele tem com o Fortaleza, é o respeito também que a grande maioria tem com o Tite, reconhece o Tite e posso dizer que ele é um grande zagueiro. Ele é um grande zagueiro e é por isso que o Fortaleza também, se ele não pudesse, eu acho que não tem nenhum zagueiro nosso que tenha consistência de número de jogos, de número de lesões e isso tudo a gente tem que rever a condição física, mesmo com 35 anos, a gente sabe que é um produto raro no mercado, um zagueiro canhoto, e a gente por isso também renovou, não é por acaso que outros clubes queriam o Tite. O Bahia, né? Queria de qualquer jeito. O Bahia ofereceu, e posso dizer que o Tite deixou, e aí vem um respeito também, eu posso dizer que o Tite deixou de receber muito mais dinheiro para ir para o Bahia, do que ele está recebendo para ficar aqui, porque ele abraçou também esse projeto, entendeu? E aí a torcida tem muito a ver com isso, a torcida que quando reconhece e vê, ele tem esse amor, esse carinho pelo clube, pela torcida, a família ficou aqui, nasceu agora a Maria Cecília, há um mês atrás, então tudo isso, ele comprou casa aqui em Fortaleza, então tudo isso faz parte da ideia, e do jogador, e do atleta, e do ser humano Tite. Bernardo Chapo, a gente sabia que quando a gente contratou o Chapo, por ele, pela idade ainda jovem dele, ele passou 7, 8 anos, somente no 8 ano, é uma atmosfera totalmente diferente, não é fácil ser jogador do Fortaleza, não é fácil ser jogador do Fortaleza hoje em dia, então há todo, lá na Europa acontece muito isso, que é um jogador contratado, em jovem, ele passa mais ou menos 6, 7 meses, 8 meses, até um ano, de uma maturação, para depois ser lançado, então o Bernardo Chapo, nós vimos qualidade nele, por isso que contratamos, e fizemos um contrato longo, e de repente, ele está passando por esse momento, momento de evolução, momento de se adaptar a uma nova realidade, uma outra dimensão, que é o Fortaleza, em termos de torcida, então nem se fala, então isso tudo eu entendo, perfeitamente o que é, o anseio da nossa torcida, afinal é um zagueiro canhoto, também jovem, mas nós temos que ver os dois lados, o Tite também está muito bem, está muito bem, é um jogador, como o Juan fala, de hierarquia, dentro do plantel, mas o Chapo também, eu tenho certeza que vai poder jogar, e demonstrar no momento certo, perfeito, vamos aproveitar e voltar, para todas as plataformas, voltamos aqui, com o Esportes do Povo, Lucas Mota, pergunte para o Boic, vamos lá, vamos lá, o Boic até pode responder também, sobre a questão do psicólogo, que tem hoje no clube, hoje já tem no clube, é assim, eu vou entrar num ponto aqui, me permitam, claro, fica à vontade, eu sei que a gente, tem acostumado, o nosso torcedor, e o Universo Fortaleza, a um patamar acima, do que de repente, se imaginava, não que nós não possamos, viver isso hoje, como uma realidade, o psicólogo, foi contratado ano passado, ele veio lá, é um mexicano, que veio, trabalhou com o Juan, veio aqui, tem feito o trabalho, e são duas coisas diferentes, o psicólogo, de uma pessoa, do dia a dia, e o psicólogo esportivo, são duas coisas diferentes, de se abordar, e a maneira que se abordar, nem todo jogador, gosta, ou aqui no Brasil, principalmente, é acostumado, a ter um psicólogo, então a abordagem, em vez de atrair, nós estamos afastando ele, então nós temos que saber também, a maneira de abordar, e é por isso, que o psicólogo esportivo, também foi capacitado, estudou, enfim, só que a gente, tem que entender, que essa crise, de resultados, momentâneos do clube, não pode afetar, o nosso discernimento, daquilo que nós temos, como plantel, nosso plantel, continua tendo qualidade, nosso plantel, não causa problema, nosso plantel, continua treinando, talvez até mais forte, se vocês pudessem, ter visto o treinamento, de ontem, da reapresentação, deu até medo, das chegadas, da vontade, da virilidade, mas a gente adoraria, o problema é que o clube, não permite a gente, mas o Miguel Júnior, trabalha 20 anos, ele nunca viu, nunca viu um treino, do Voivoda, são tempos diferentes, são tempos diferentes, eu sei, é verdade, que para a gente ficou pior, e que hoje em dia, esses dias tinha um drone, lá no meio do nosso treino, a gente não fez isso, não foi a gente não, a próxima aquisição, do Fortaleza, vai ser uma arminha de pressão, é um antidrone, é verdade, mas assim, ele tem feito o trabalho dele, assim, as vezes a gente tem uma cobrança, e eu entendo o torcedor, entendo perfeitamente, e nós temos que viver dessa pressão, dessa motivação, dessa euforia, ou dessa puxada de orelha, da exortação, mas se fizermos um comparativo, de 2021, que nós terminamos em quarto lugar, o Brasileiro, fomos para o Libertadores Direto, a maior classificação em pontos corridos, que a gente conseguiu, nós temos um ponto somente a menos, que em 2021, na décima rodada, e as vezes a gente perde essa noção, algumas postagens, por exemplo, que eu vi, é Fortaleza, graças ao empate do São Lourenço, classifica na Sul-Americana, não, em 15 pontos, nós conquistamos 12, não, o Fortaleza não ganhou de paraquedas, não, é, foi mérito, é porque precisou olhar um jogo, que não é importante, está entendendo, então as vezes a abordagem, leva o nosso torcedor, a criar uma dúvida, do qual a gente tem que ter sempre o cuidado, e lembrando que a gente estava falando fora do ar aqui, nós estamos no Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos 20 anos, todas as equipes grandes, os gigantes do nosso futebol, estão lá, exato, a SAF entrou esse ano, a Libra e a Liga, provavelmente o dinheiro dela vai entrar esse ano, as bets entraram como patrocinador master da maioria dos clubes, então está muito dinheiro envolvido e inflacionou o mercado, então todo mundo está contratando, e bem, e jogadores de qualidade, então nós temos que ter esse cuidado para não endividarmos o clube, para não colocar o pé pelas mãos, mas também trazer a qualidade, e uma coisa que eu posso garantir para vocês, nesse mercado de transferências, o Fortaleza já deu, demonstrou nos últimos anos, que o silêncio é a arma do negócio, e contratou muito bem, a maior prova foi o ano passado, quando nós estávamos na zona de baixamento, o primeiro turno todo, e foi feita uma janela de metade do ano muito boa, do qual nos deu um gás a mais, nos deu qualidade a mais, e nós pudemos fazer a campanha que foi, então se eu posso, uma coisa que eu tenho o prazer de poder ver hoje, com os meus próprios olhos, vivenciar isso, é que o Fortaleza vai trabalhar, e trabalhar muito bem nesse mercado. Deixa eu só ler uma mensagem aqui muito legal, é o seguinte, o Leonardo Brasil, ele está dizendo, eu queria muito mandar um beijo para o Boeck, meu carro pegou fogo em 2021, não, é sério, eu estou chorando aqui, meu carro pegou fogo em 2021, e o Boeck doou uma camisa para rifar, e hoje, com esse dinheiro que eu arrecadei, eu consegui ajeitar meu carro, e trabalho com o carro, o Leonardo Bruno, não sei por intermédio de quem, mas, ele mandou essa mensagem maravilhosa, que obrigado Léo, que sempre aparece por aqui, o sócio torcedor aqui do Fortaleza, o Eduardo também está mandando mensagem, parabéns pelo programa, o Abner, como eu falei, o programa deveria ter três horas, sem dúvidas, sem dúvidas, vou pedir para o Boeck, porque o Boeck fala muito bem, não, demais, vou pedir para ele responder mais rápido, por quê? Porque a gente pode fazer mais perguntas, e ele falando em... Talvez seja uma tática minha, pode ser, porque você é inteligente, é mal de goleiro, o Fernando Miguel veio aqui também, fala bem demais, é conterrâneo, quase conterrâneo lá, Venã Soares e Vera Cruz, é pertinho, 30 quilômetros. E ele está bem, está se recuperando, o Fernando Miguel? Agora partiu, ontem, na reapresentação, ele começou a fazer a transição, a parte física, para poder estar, liberado ainda, talvez até, essa semana, até o final de semana, agora poder... Eu queria te perguntar sobre o Voivoda, você já tinha trabalhado com uma comissão, que trocaram-se tanto de goleiro, porque é incomum, o Voivoda, ele não tem muito, é porque a gente sabe que o goleiro, é uma posição que quando, mesmo falhando, ele continua tal, mas o Voivoda, ele tem uma característica, que eu acho interessante, mas diferente, que ele troca, principalmente em termos de Brasil, é, exatamente, ele troca, isso de alguma maneira, estranhou você como jogador, e agora... Eu acho que todo goleiro que chega no Fortaleza hoje, estranha, porque não está acostumado, e a gente teve que se adaptar, porque ele trata, ele, quando eu digo ele, ele e o treinador de goleiro, tratam o goleiro como jogador de linha, e tudo é rendimento, quem está melhor joga e pronto, e eu sei assim, começando por mim, e todos que passaram, estranharam no começo, mas entenderam e evoluíram, e isso faz bem para o Fortaleza, estamos atingindo os objetivos, não é fácil ser goleiro do Fortaleza, não é fácil ser goleiro do Juan, do Fortaleza, então é um peso muito grande hoje, você ser goleiro do Voivoda, no Fortaleza, com tudo aquilo que a história do Fortaleza, com o goleiro do Jair já tinha, e ainda mais com o Voivoda agora, então não é qualquer goleiro que assume, assume a titularidade, e consegue se manter, ou atingir os objetivos, sendo goleiro do Fortaleza, mas faz parte do psicólogo também, faz parte de todo, e a minha parte, hoje aposentado, uma das conversas com o Voivoda, foi isso, eu preciso da tua ajuda também nisso, para que os goleiros entendam, e saibam, e eu também, e ele assim, o que eu gosto do Voivoda, é que ele é muito bom no que ele faz, um ser humano ainda fantástico, e ele está sempre aberto a melhorar, então você pode chegar nele, sabendo chegar, conversar, e é uma conversa, que eu já tinha umas duas, três vezes com ele, isso que eu falei aqui, eu falei para ele, não é fácil ser goleiro do Voivoda, no Fortaleza, e aí para ele entender, e poder achar esse equilíbrio, eu nunca tinha visto, nenhum técnico, e a gente começou a chamar atenção aqui, logo no comecinho, olha o Voivoda, ele tem um outro padrão com goleiro, tem um outro padrão, claramente ele tem um outro padrão, o ano passado, por exemplo, o Max jogou 20 jogos, eu joguei 21, 22, e o Fernando jogou 25, então praticamente, cada um jogou, jogou o mesmo número de jogos, não é fácil não, Miguel Júnior, rapidinho, tem mais uma pergunta para o Boek, por favor, rapidamente, tem um sim, só o nome que ele falou aí do amigo, o Miguel Maciel, é Xará, é Júnior, é um grande advogado, torcedor adoroso do Fortaleza, sempre cruzo com ele no estádio, diz, diga aí Xará, diferença que você é doutor, eu sou radialista, Marcelo Boek, eu tenho uma relação aqui, de 10 jogadores, essa relação que você sabe, qual é que eu tenho aqui, Marcelo Boek, Matheus Inácio, Max Wallaf, Pablo, Adalberto, Ligia, Bruno Melo, Felipe, Anderson Uchoa, e Wesley Pibinha, esses 10 jogadores, esses 10 Graziani, disputaram a série C, e a série B, estavam no elenco, dos dois acessos, é uma relação, que fica na história do clube, Marcelo Boek, Fica, eu acho que, a gente tem que ser eternamente grato, por cada momento, né, de repente, se a gente trouxesse, jogadores renomados, de uma série A, não iria dar certo, numa série C, tenho certeza disso, mas o que mais me chama a atenção, desses nomes, todos aí, que todos eles assumiram, e abraçaram o sonho do Fortaleza sair da série C, e todos eles foram homens, né, homens de poder trabalhar, de poder engolir muita crítica, muita paulada, para que no final, a gente pudesse chegar até uma final de série C, não foi só o acesso, mas chegar até uma final de série C, e poder estar no ano seguinte também, mostraram que no ano seguinte, poderiam ter ficado, e ficaram, e nos ajudaram a conquistar a série B também, um ano que foi extremamente difícil, porque não tínhamos Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste, só tínhamos o Cearense, que acabamos perdendo, e a série B, no centenário do clube, então a gente conquistou algo, muito grande, que é o acesso com título, né, que até hoje está marcado na nossa história, e todos eles puderam dar a sua contribuição, e participar disso tudo, então, a gente fica muito grato, e muito marcante, que cada um deles pôde viver, o inferno e a glória. Legal, vamos fazer um intervalo, o Horácio vai dar as informações do Senha, e descansa, porque está falando muito, e inclusive ele falou que é tática, mas vamos para o intervalo, aí no YouTube o Horácio vai dar as informações, do Alvinegro, do Ceará, voltamos já. Cadê o Horácio? Horácio, cadê você? Aqui. Tudo bem? As informações do Ceará, por favor, Horácio, fique à vontade, não pode estourar de dois minutos, tá? Tá certo, bom dia para todo mundo que está presente, Marcelo Boeck, e a quem está nos acompanhando também no Esporte do Povo, trazer duas informações importantes do Ceará, primeiro que o Luiz Otávio era esperado, o retorno dessa semana, ainda treina separado do grupo, então o zagueiro vai precisar de um pouquinho mais de tempo para retornar, já o Formiga, que era esperado um pouco mais de tempo, esse não, esse se recuperou um pouco mais rápido, já faz trabalho de transição, obviamente ainda não com o elenco, mas segue ainda sua preparação, ainda sua recuperação. Outra boa notícia para o Ceará é o Michel Macedo, Michel Macedo já treina com o elenco, já pode ser relacionado por Eduardo Barroca, assim que for possível, claro, ainda falta muito tempo para o próximo jogo do Ceará. O DM do Ceará só tem mesmo ali como dúvida, o Igor Kleber, o Igor Kleber ainda segue no processo de recuperação, não compareceu ao treino de ontem, e por isso é dúvida até para o jogo da próxima semana. Beleza, Lucas, toca o barco aí agora. Obrigado, Horácio. Vamos lá, estava conversando aqui sobre escola de criança com o Marcelo Boeck. O Roberto... Sabe que o Marcelo Boeck me mandou uma mensagem um dia, né? Ah, é verdade. Muito legal. Fiquei surpreso, porque assim, eu, desde que eu vim trabalhar aqui na imprensa, há uns 20 anos, eu procuro ter um distanciamento, porque assim, a pior coisa que tem é ser amigo ou conhecido, porque senão você perde completamente, por exemplo, se eu quiser, se eu for amigo do jogador, eu não vou criticar ele, vou ter um problema ali. Se eu for amigo de DJ, então, quando o Marcelo chegou mais, foi muito legal, porque inclusive eu fiz aquele vídeo, porque merecia, porque eu estava vendo muita bizarrice acontecer. Aí eu falei, não, preciso falar, preciso falar. Então, mas obrigado por aquela mensagem. Foi sincero. É, foi ótimo. Ambas as partes. sem dúvida. Olha... Tem mais gente aí? Tem, tem sim. Tem uma mensagem do Roberto Franklin, ele dizendo, gratidão a esse cara que postou no seu Instagram, pedindo doação de sangue para a recuperação do meu pai, Tricolor, que juntamente com o Lima, na época atuando pelo Ceará, mobilizaram vários doadores também, né? É a mensagem do Roberto Franklin. Deixa eu ver o que mais... Tem jogador que não entende essas coisas, cara. Tem jogador que não entende o papel social gigantesco que eles têm. Porque eu não acho que tem... Não existe... O jogador não precisa ser obrigado a nada. Inclusive eu não acho nem que jogador tem que ser exemplo para ninguém. Porque quem tem que ser exemplo é o pai, a mãe, quem cria. Só que, sendo isso, o cara vai ser muito diferente, ele vai ter uma influência muito positiva. A nossa abrangência de chegar onde certas pessoas não conseguem chegar. Exatamente. E ainda mais hoje em dia sobre as redes sociais. O poder de um post no Instagram... Exatamente. E tu falou uma coisa interessante. Nós não somos perfeitos. Sim. Nós erramos e erramos muito também. Só que as pessoas, às vezes... Não vêem isso. Mas o nosso papel como ser humano, ele tem que estar à frente do atleta. Então esse é o ponto da ação social. Olha só, o Ricardo Mascarenhas faz uma pergunta interessante. Ele diz o seguinte, olha... Pergunta se os jogadores são a favor de um gramado sintético hoje no Castelã. Ah, essa é uma coisa que vocês conversam sobre isso? Sobre o gramado, assim, no dia a dia? A gente conversa porque, assim, infelizmente, assim, eu vou te falar muito sincero, eu fiquei nove anos em Portugal, na Europa, pude jogar a Champions League, a Liga Europa, enfim... Só o gramado bom. E os estádios. O estádio do esporte é um estádio que eu amo, assim, é muito bacana, muito legal. Não, maravilhoso. Eu morei lá. Tem um hospital lá, lá dentro. É sensacional. Tem um shopping, um cinema, tudo lá. Quando nós chegamos aqui em Fortaleza, a minha esposa falou assim, pô, mas esse estádio é nível Europa. Tipo assim, o Castelão é imponente, é muito bonito, tudo. Então nós temos que cuidar daquilo que é o mais importante dentro do Castelão. Que é o gramado. Que é onde o espetáculo acontece. Então a gente tem... Eu lembro de uma semifinal de Série C que nós tivemos que adiar, porque teve um show, tinha pedaço de vidro dentro do campo. Vamos só fazer o intervalo. Fazer o intervalo? Não, vamos voltar, né? Só para a gente continuar. Pronto. Voltamos aqui. A gente estava conversando no YouTube, seu gramado do Castelão. Então só pedir para o Boé que... E é um pedido feito pela gente, assim, pelos jogadores e o clube. Mas o Fortaleza está pronto para aceitar um sintético no Castelão ou não? Eu acho que não. Ainda não. Porque assim, eu vou te ser muito sincero, é uma conversa que a gente teve até com o Marcelo Pass. E ele botou um ponto que eu acho muito interessante. O futebol foi feito para a grama. A Champions League é jogada no estádio com grama. A Copa do Mundo é jogada no estádio com grama. Então nós temos que nos adaptar, e eu entendo quem põe sintético. Nós estamos com um projeto de botar um sintético lá no CT em Maracanã U, porque há muitas categorias, estraga muito o campo e tal. Então a gente está com esse projeto. Eu entendo quem põe sintético, e o sintético hoje em dia é muito diferente de um tempo atrás. Sim, claro. Só que o índice de lesão ainda é muito alto. E não estamos falando só de joelho, de tendão, de tornozelo. O impacto é muito forte. E o futebol já é um jogo de muita força, de muita atração, de muito impacto. Então eu ainda luto e debato para que o campo seja de grama, porque eu acho que o espetáculo fica mais bonito. A gente perde um pouco a plasticidade, perde um pouco aquilo que tu pode treinar mil e uma coisas, mas no jogo pode acontecer diferente. Eu queria te perguntar mais uma coisa. O nosso gol do Hércules ano passado, contra o Alias da Lima, é por causa do gramado. Fala, Lucas. Não, eu ia fazer outra pergunta aqui. Vai lá, faz a tua... Não, é que eu não posso deixar de tocar nesse assunto, que é o negócio... Eu queria saber como é que o voo da Chapecoense, de você não ter ido, isso te afeta ou não te afeta... Quer dizer, te afeta, mas isso é uma coisa que está sempre na tua lembrança, porque foi muito impactante. Você jogou quase todos os jogos e ali... Eu vi duas versões já. Você não foi viajar porque você pediu para comemorar o aniversário. Isso não é verdade. Isso não existe. Você simplesmente não foi viajar porque você não foi relacionado. Iam três goleiros, só que foram dois e você não foi por causa disso. Iam três goleiros. Eu lembro que a gente viajou, treinou quinta-feira à tarde na Arena Condá e viajava para São Paulo para viajar contra o Palmeiras no sábado, penúltima rodada do Brasileiro. E aí eu lembro que na quarta-feira o treinador de goleiro... Sempre iam dois goleiros. E o treinador de goleiro me ligou e falou assim, ó, traz as tuas coisas junto. Que vão três. Que vão três. E eu falei assim, mas eu sou o quarto hoje. Não, não, mas é tu que vai. Eu já combinei aqui. E aí eu lembro que fizemos o treino e tudo. Quando acabou o treino eu estava me trocando. Aí saiu a lista dentro do vestiário. Aí eles decidiram não levar o terceiro goleiro e levar um fisiologista. Puta. E aí foi... Eu lembro que ainda eu chego... Foi a única vez que eu entrei dentro do vestiário. Então salvou a tua vida, né? Foi, foi. E assim, já não tinha lógica eu ir viajar, ser convocado. Mas agora não tinha mais lógica eu não ir viajar. Por tudo que estava tudo acertado já. E foi o dia do meu aniversário, o dia do acidente. Então por isso que deve ter associado essa questão. Porque eu me lembro que teve um negócio que você falou. Que os jogadores estavam te mandando parabéns. É que isso foi. As últimas mensagens antes de embarcarem para o voo da Colômbia... Era mandando parabéns. Era mandando parabéns. Aí caiu o avião. Aí foi, eu lembro assim, que meia-noite... Eles saíram antes, eram umas dez e pouco, saiu o voo. E aí era meia-noite, eu fui dormir. E aí quando deu duas e pouco da manhã, começaram as mensagens no grupo dos jogadores que ficaram, né? Ô, você viu o que aconteceu e tal? Às três horas a minha cunhada me ligou. Pensou que você tinha viajado. Não, ela tinha mandado mensagem. Só que ela queria escutar a minha voz. Porque existiu o Marcelo, que era um zagueiro de Juiz de Fora, que estava no voo. Então é assim... Isso mudou a tua vida do ponto de vista psicológico? É uma tristeza eterna. É um machucado eterno por tudo aquilo. Uma coisa acontecer longe, tu já fica triste. Outra coisa acontecer do teu lado. Ou poderia acontecer contigo. E aí a gente costuma dizer, eu e minha esposa, que a gente estava orando a Deus para eu morrer. Por quê? Porque eu estava orando a Deus para jogar aquele jogo. E se eu fosse jogar aquele jogo, provavelmente eu não ia sobreviver. Então, tipo assim, como é louco, né? Muito. E aí assim, ao mesmo tempo, hoje, as coisas básicas da vida. Poder tomar um café da manhã com os teus filhos. Coisa que no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, acaba passando. E hoje em dia, como está a nossa vida, a gente não dá valor. Por quê? Porque a gente passa a vida pensando em outras coisas e não dá valor às mínimas coisas. Então, o que me ficou de lembrança são duas coisas. Uma tragédia eterna, um machucado eterno, lembrança eterna sobre todos aqueles pais de família que morreram. Estudavam 13 crianças na escola dos meus filhos lá em Chapecó. Dos 13, 10 pais morreram. Então, assim, são os pais de famílias que ficaram, né? Que deixaram de estar. Isso é uma dor eterna. Mas uma realidade de voltar ao princípio básico das nossas vidas, que é dar mais valor às pequenas coisas, ao nosso dia a dia, à família. Então, são duas coisas que me... É bizarro. É uma história muito bizarra. Muito bizarra. Muito. Lembra aquelas coisas do 11 de setembro, sabe? Que o cara chegou atrasado, aí não estava no prédio, mas ele ficou reclamando que... Então, teve gente que não levou o passaporte, porque não pôde viajar e tal. Exatamente, é. E outra coisa que eu não posso deixar de perguntar, porque tem muita gente perguntando. Você já falou que jamais brigou com o Rogério Ceni. Mas, de alguma forma, teve alguma situação que te desagradou, assim, como jogador ali, em algum momento? Não, eu estou com jogador. Briga ou teve na discussão? Não. Discussão a gente nunca teve. Pelo contrário. Pelo contrário. Posso dizer que, da minha parte, eu sempre procurei o diálogo. Tipo assim, sempre procurei resolver de uma maneira, porque, acima de tudo, não era o Marcelo Boé que estava ali, era o Fortaleza. Certo. Então, o ambiente do Fortaleza não podia ser prejudicado por causa de individualidades. Seja de quem for, da diretoria até o funcionário. É uma coisa que a gente fala... Você já tinha essa consciência mesmo como jogador, né? Não, tem que ter. Eu acho que isso não pode ser algo anormal. Tem que ser algo normal e profissional dentro do ambiente de futebol, de uma empresa, do que for. Se na nossa família a gente exige isso, imagina onde é o nosso sustento, né? Teve várias situações, assim como todos os treinadores, tem situações que a gente não gosta ou deixa de gostar, mas em nenhum momento, assim, eu posso te garantir. Se é uma das coisas que eu deito a minha cabeça no travesseiro, que eu fiz de tudo, e se hoje eu estou nesse cargo, é pelos momentos que eu não fui convocado. Eu passei um ano e quatro meses sem jogar uma partida de futebol. E durante esse período, passei muitas coisas... Caramba, difícil, viu? Passei muitas coisas que as pessoas nem devem saber. Mas me moldou e me fez um selo de qualidade para eu poder estar hoje aqui nesse cargo. Não é só a história do Boeck de conquistas, de objetivos, de jogos que me trouxe até aqui. Foi um momento que eu não pude exercer isso. Então, acho que isso ficou muito marcante e as pessoas do clube, que comandam o clube, sabem disso perfeitamente e podem comprovar isso que eu estou falando. Sim, até porque você nem estaria lá, né? Nem estaria lá. Isso aí não precisa nem comprovar. Exatamente. É só o cara está lá. Exatamente. Então, assim, mais uma frase da minha esposa, que é a minha mentora, né? Que o erro sempre esteja nos outros, não esteja em você. Perfeito. E, Boeck, rapidinho, sobre o mercado, né? Como é que está essa busca também pelo substituto do Moisés? Teve informação lá do César Luiz Merlo, né? De que Savarino e o Rotonde não teriam avançado. Como é que está isso, assim, né? A busca de vocês por um jogador para substituir o Moisés, que não é fácil, né? A gente sabe toda a expectativa que cria no torcedor. Afinal, eu acho bacana algumas coisas que nós temos que pontuar aqui. O David, quando veio para o Fortaleza, do Cruzeiro para o Fortaleza, era um jogador que a gente fez uma aquisição e fez uma projeção e vendeu ele mais que o dobro. Comprou por cinco e vendeu por doze. Mais que o dobro. O Moisés, então, é o caso mais emblemático. É loucuro, porque comprou por três e vendeu por vinte e cinco. Então, nós estamos criando uma forma dentro do Fortaleza que hoje, e vai chegar em muito pouco tempo, os jogadores de renome, que todo mundo sonha. Em patamares financeiros que o clube possa manter, que possa contratar, que possa mantê-lo e possa pagar, que o mais importante não é contratar, é pagar, né? Poder manter em dia. E esses jogadores vão querer vir para o Fortaleza. Não é só o Fortaleza que quer eles, é eles que querem vir para o Fortaleza por tudo isso que envolve a projeção. Então, assim, a gente tem vários nomes e é uma posição, assim, tem posições que são muito difíceis no mercado. É um zagueiro canhoto. Hoje, no Brasil, lateral é muito difícil. Não estou dizendo que a gente está indo atrás, mas lateral é muito difícil. Ter um centroavante, número nove mesmo, é muito difícil. E assim, a posição especificamente do Moisés é uma posição muito difícil e que a gente também não pode errar. Não pode errar. E lembrando também que ainda falta alguns meses, mas nós temos o Pedro Rocha que, se Deus quiser, também volta muito bem pela qualidade que ele já demonstrou e a gente sabe que ele tem. Então, assim, nós temos que ponderar, não adianta a gente entupir de jogadores também dentro do Fortaleza, porque essa conta vem para esse ano e para os próximos anos. E muitas vezes o torcedor também, e eu entendo perfeitamente, no Instagram agora desse lado, então estou vivendo muito isso, marcações de tudo que é jogador. Algum jogador está livre no mercado, do mundo todo eles te marcam. Mas será que o Fortaleza precisa desse jogador para essa posição específica? Às vezes eu me pergunto assim, eu sempre me pergunto no nosso debate lá, esse jogador jogaria no Fortaleza e no lugar de quem? Porque nós temos que trazer jogadores a mais do que nós já temos aqui. Ah, sem dúvida. Em termos de qualidade. Não adianta trazer mais um. Não, não. Tem que trazer a mais. Então, por isso que nesse mercado de transferência a gente tem muitos nomes sendo trabalhados. E nós vamos trazer especificamente posições específicas, em quantidade específica, para que a gente possa continuar com o controle financeiro e elevar a nossa qualidade e quantidade dentro do plantel. Terminou, Kiko? Terminou o programa? Já? Cara, lamentável. Lamentável. No que a gente faz? Tem que convidar ele para vir aqui depois. É parte 2. É parte 2. Vamos combinar com a Thaís. Só a última pergunta. Você está sentindo falta de exercício físico? Estou. Muita volta. Você está fazendo alguma coisa? Não, assim, assim, assim. São duas coisas diferentes. Uma coisa a gente precisa. Outra coisa é sentir falta. Eu não sinto falta alguma. Foram 25 anos me regrando e fazendo isso. E às vezes muito... Pô, o Bueck já ganhou peso. Eu falei assim, vou ganhar mesmo. Agora eu quero aproveitar tudo que eu não aproveitei em 25 anos. Eu posso me dar esse direito? Mas você já está crescendo um pouquinho? Poxa, quase 10 quilos já foi. E também vou te falar, mas lógico, acorda às 8 da manhã e vai às 8 horas da noite para casa. E viaja, fica comendo em hotel. Não, exatamente. Mas assim, é uma coisa que muitas vezes no estágio, pô, o Bueck já está gordinho. Eu falei assim, pô, 25 anos eu posso... É, pois pode. Eu fui num rodízio de carne, de churrascaria, depois de não sei quantos anos. É verdade. Eu posso? Não, agora eu posso me dar o direito disso também. É verdade. Tchau, Bueck. Obrigado, viu? Valeu, gente. Foi ótimo. Pessoal, o Dorot tinha milhões de perguntas para fazer. Mas já foi isso. Eu volto mais uma vez. Depois a gente marca de novo. Volta, volta. Vamos, vamos... Se vocês não encherem o saco na minha cara, né? Não, pelo amor de Deus, não. De forma alguma. Até porque você é bonito. Então a pessoa bonita é sempre importante. Vamos encerrando, então. Amanhã a gente volta. Amanhã também tem entrevista, né? Verdade, verdade. Mas eu não vou anunciar porque depois não vem. Eu fico com medo, né? Ontem eu nem falei que o Bueck vinha porque vai aqui, né? 11h59, obrigado, pessoal. Foi ótimo. Pate-papo. Amanhã a gente volta aqui com o Esportes do Povo a partir das 11h. Obrigado, assessor do Fortaleza e ao Bueck também pela maravilhosa entrevista. Até amanhã. Esportes do Povo. Oferecimento. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica. A escolha dos especialistas. 321-47900. Quer desconto? Use a cabeça. Vá ao Mercadão São Luís. Rádio O Povo CBN. ZYC 406. FM 95,5 MHz. Fortaleza. Ceará. ZYV 391. FM 93,5 MHz. Rádio O Povo CBN Cariri. Repórter CBN. Repórter CBN. CDN. L od RedeGUf. Rec Tolerar. Cê. Cê.